Música Meus pensamentos Tomam formas de viagem Vou pra onde Deus quiser Um dia bem Fique dentro de mim e nada Tô no meu inconsciente De maneira amadorada Fique dentro de mim Música 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 Essa viagem foi tão linda Daí é de volta mesmo Pois o meu eu, esse tão desconhecido Tira uma banca, vem Levanta a banca Você tá bem aparecendo? 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 A majestade o sábio 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 De preto pra ela Eu levei um truco para minha mãe, minha mãe pegou o truco e olhou para mim. Eu falei, mãe, não está bom esse dinheiro aqui? Está pouco para o senhor? É filho. Eu não criei filho para ficar bobagem. Você está muito bobagem, meu filho. Está falando muita bobagem. O que é isso que você está fazendo assim? O que é isso? Não, mas o senhor não viu direito. É assim. Não é assim, não. Assim era no tempo da senhora. É lá em tanto da tarde. Mas fica estranho. Canta, minha mãe. Canta. E assim nasceu o primeiro rap. Essa rapaziada aí pensa que o rap nasceu nos Estados Unidos. Rapaziada, o rap nasceu nos Estados Unidos. Não comparte. Vai ser lindo. Eu quero ver o rap nasceu nos Estados Unidos. Não comparte. Vocês vão falar a mesma coisa. O rap nasceu na Europa? Não comparte. O rap nasceu no Japão? Não comparte. Vou falar mais de uma bebê besteira. O rap nasceu na puta que eu falei. Aqui no Brasil, assim, ó 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 Aqui no Brasil, assim, ó